Fala adorador! Seja muito bem-vindo ao canal Cavaquinho Adorador. Eu sou Juno Luiz e hoje eu vou te ensinar duas músicas com apenas três acordes. É isso mesmo, duas músicas fenomenais com apenas três acordes. E ó, duas músicas, show de bola, pra você tocar aí na tua resenha, no teu churrasco pra família e com os amigos. E por que não? Então, se você já tem um grupo de samba gospel, pode também aí incluir esses dois louvores no teu repertório. Amém? Então tamo junto, vamos direto ao ponto e no final tem bônus. Assiste o vídeo até o final, porque no final eu vou te dar um bônus especial. Vambora! Olha só, antes que eu me esqueça, compartilha esse vídeo, dá aquele joinha e comenta aí, comenta muito aí. Valeu? Tamo junto! Vamos lá, adorador, pra primeira música aqui, ó. Bodezinha, olha que coisa linda, vamos lá. Primeiro acorde, mi menor, dedo dois, na quarta corda, segunda casa, dedo três, aqui, o anelar aqui, ó, na primeira corda, segunda casa. Então você tem aqui o mi menor, tem as notas que formam o acorde, né? É mi, sol, si e o mi dobrando aqui, novamente, tá ok? Então vamos lá, ó, mi menor. E depois, ó, fácil, ó, você vai fazer o dó maior, que é só incluir o dedo um na primeira casa da segunda corda, dó maior, vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Você vai incluir o dedo indicador aqui, o dedo um, na segunda casa, aliás, na segunda corda, na primeira casa, ok? E aí você monta o mi menor de novo, que você vai ter o dó maior, tá? O dó maior formado pelo mi menor, sol, dó e o mizinho aqui, dobrando novamente. O próximo acorde é o ré maior, olha aqui, que beleza, que é o dedo três, começando de cima pra baixo, dedo três, na quarta corda, na quarta casa, dedo um, na terceira corda, na segunda casa, dedo dois, na segunda corda, na terceira casa, e o dedo quatro, aqui, ó, na primeira corda, na quarta casa, ok? As notas são, fácil sustenido, lá, ré, e fácil sustenido novamente aqui embaixo, ok? Então como é que fica a música? A música é Galhos Secos, beleza? Aqui, ó, 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 no início, se você não tem muita prática, tocando um beat bem, bem tranquilo, ó, Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador vê uma flor a brotar Adorador, é isso aqui o tempo inteiro. Vou te dar uma dica aqui, ó, pra começar a música, você pode fazer quatro tempos no Mi menor, pra iniciar sem cantar, quando cantar, conta mais quatro tempos no Mi menor, e depois no Dó e no Ré, vão ser somente, somente quatro tempos, tá? E no Mi menor, você vai contar oito tempos novamente, ó, dessa forma. Um, dois, três, quatro, nos galhos secos de uma, um, dois, três, quatro, 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 dessa forma. Beleza? Então tá aí, ó, música Galhos Secos, o refrão também é a mesma coisa, a música inteira, só nesses três acordes. Valeu? Vamos pra próxima agora. Fala, adorador, bora pra segunda música, que, na verdade, no desenvolvimento dela, é, só temos dois acordes. No bônus, no final do vídeo, eu vou explicar pra vocês porque que eu falei que ela tem três acordes, tá bom? Mas no desenvolvimento da música inteira, refrão, pré-refrão, tudo, tudo, são esses dois acordes aqui, ó. Primeiro eu vou passar da maneira simplificada. E, Júnior, que música é essa? Música Deus Me Ama, do Tales Roberto, tá? Então vamos lá, ó, são só esses dois acordes. Dó maior, que já que ensinei lá na música Galhos Secos, então já tá craque aí. E Fá maior, só essas duas músicas, só esses dois acordes, me dá dizendo. Então olha só, aqui, ó, como é que forma um acorde de Fá? É o Fá, aqui na quarta corda, na terceira casa, mais o Lá, o Lá aqui na terceira corda, na segunda casa. O Dó na segunda corda, na primeira casa, e o Fázinho de novo aqui, na misinha aqui embaixo, na primeira corda, na quarta casa. Então, ó, Fá maior, Fázão aí, como o pessoal chama, beleza? Então, ó, como é que vai ficar, ó? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Adorador, é assim a música inteira. Essa forma aqui de tocar, com Dó maior e Fá maior, é a forma simplificada da música. Júnior, eu quero tocar lá no original, o que você vai fazer? Você vai fazer, ao invés de fazer um Dó maior, você vai fazer o Dó com nona, que na verdade é só tirar o dedinho aqui, ó, o anelar, tirar o dedo 3, tirar, deixar de fazer esse Mi aqui, e fazer o Ré, que é a nona de Dó, ok? Fica até mais fácil, né? Só com dois dedos. E ao invés de você fazer o Fá maior, você pode fazer o Fá com nona, que aí você vai tirar o dedo mendinho aqui, o dedo 4, daqui, e vai colocar lá no Sol, que é na quinta casa. Como que vai ficar, ó? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Bora, adorador? Vamos continuar aqui. Agora chegou a hora do bônus, que eu falei pra você. Olha só, o que acontece? Nessa música Deus me ama, eu adaptei um solo aqui, tá? E nesse solo, a introdução vai ser Dó maior e Si bemol. Ou seja, então temos aqui o terceiro acorde da música Deus me ama, ok? Si bemol, que é formado com as notas Fá, Si bemol, Ré e Fá. Dessa forma, formamos aqui no cavaquinho o Si bemol, tá? Então, a introdução vai ser o seguinte, ó Vai ter aqui oito tempos pra cada acorde, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mesmo sendo assim, pobre pecador Aí entra na música, beleza? Vamos lá, adorador? Primeira parte do solo aí, ó, solo bônus Vai ser o seguinte, ó, vai ser Sol Ré, Lá, Sol Sol, Ré, Lá, Sol Primeira parte, segunda parte é Mi Fá, Sol, Fá, Mi Ok? Mi, Fá, Sol, Fá, Mi Terceira parte Dó, Lá Terceira parte, a quarta parte é Vai repetir Só que em vez de fazer o Lá, vai fazer o Sol Ou seja, repete essa parte aqui Mi, Fá, Sol, Fá, Mi Dó, Sol Ok? O som todo Pegou? Show de bola Repete aí várias vezes E vá acompanhando o solo pra você pegar esse super bônus aí E tem mais, adorador? Deixei o link na descrição desse vídeo aqui, ó Da minha apostila com mais de 40 louvores cifrados Pra você que tá começando E também pra você que já toca Que quer aumentar aí o seu repertório Ó, a hora é essa Adquira agora a apostila com mais de 40 louvores cifrados Totalmente focada no cavaquinho, hein? Cifras para cavaquinho Cifras para cavaquinho